Eita bé, que bicho forte de danado família! Esse bicho aqui deve ter danado a um milhão de vida cara, ou mais! Olá família, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Race Fish Estamos continuando a nossa série da Tirano Conda Vocês gostaram dos desafios que vocês propôs pra mim né? Vocês falaram, Rodrigo, quero ver essa Tirano Conda lutando contra o King Titã Ela vai perder feio, trouxe aqui o King Titã E ela matou o King Titã, matou o King da Floresta Matou Indôminos Celestiais, Tiranossauros, Codizilas e muito mais cara E hoje vamos ter um novo desafio Se você quer saber qual é a criatura misteriosa de hoje, eu vou dar um spoiler É uma criatura muito forte, gigantesca, porém muito poderosa Tem uma vida absurda Então, se você quer ver, assista esse vídeo até o final E não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal Rodrigo Race Fish, ativar o sininho E deixar muito like nesses vídeos, tá? Final do ano, se Deus quiser, vamos chegar aos 500 mil inscritos E eu irei sortear o meu celular para vocês Samsung Galaxy A30, cheio de coisinhas Capa de celular Canecas, blusa personalizada no canal E muito mais Então, se você não quer perder, já se inscreva Vai lá na aba comunidade e vê as regras Tá bem, tá aparecendo na tela aí O que você precisa saber O que você precisa saber Mas o principal é estar inscrito E compartilhar o vídeo com seus amigos E estar sempre assistindo e comentando, tá? Vamos, opa Tem alguns bichos me atacando aqui, cara Véi, vocês são criaturas inferiores, cara Vocês são uma formiguinha aqui Comparado com a minha tirando o Conda, filho Nem vem aqui, não tem pra vocês, não Vamos ver se esse Dodorrex é tudo isso mesmo Nossa, o bicho é brabo, ó Já tacou fogo aqui já Véi Cara, por que estou parado? É a única câmera que funciona aqui Olha pra isso Eita, pega Está explodindo tudo aqui, família Olha pra isso Nossa Já foi? Meu Deus Aqueles Dodorrex São muito poderosos Mas contra a tirando o Conda Não tem vez, véi Não tem vez mesmo Vamos seguir em frente aqui Que que é isso, véi Meu Deus do céu Será que a gente vai encontrar mais alguma criatura aqui Renda pela frente? Eu creio que sim, hein Eu estou sentindo o cheiro É de confusão, cara Eu não sei porquê Eu acho que essa O que que é isso aqui? Eita, pega Olha quanta criatura, família Meu Deus Eu nem vou entrar nessa neblina, não Só vou atacar fogo daqui mesmo, ó Toma, seus bichões Eita, vem o dragãozão aqui Já caiu Caraca, véi Tá vindo aqui, véi Toma, taca ali pau nele Mais do que o véi Isso, ó Que isso? Eita, família Fiquei desnoteado Acho que tem o tirano no meio aqui, cara Que que é isso? A cobrona tá descontrolada Vamos lá, tirando o Conda Volta aí, tirando o Conda Tá passando Tá passando Véi, tirando o Conda Ficou desnoteada, cara Pera aí Calma Calma Eu acho que foi alguém o tirano no bosque Tinha ali Olha ali, ó E tem mais E eu vou tomei aí, véi Vou tacar fogo neles ali, ó Toma Ai, tem um aqui embaixo Que isso é um giga Caiu Ha, ha Ninguém Vence A incrível Tirando Conda Ah, moleque Olha Aqui já é o vulcão Entre cuidar pra não cair dentro do vulcão, filho Se eu cair dentro do vulcão aqui Eu não saio mais, não Tá cheio de dragões ali Será que eu consigo dar um ataque De um dragão daqui de cima? Vamos ver, vamos ver Ih Deixa eu ver Foi Eu acho que não acertou não, hein Acertou, acho Pegou, pegou, pegou Cospe de novo e Só que eles não vão querer sair fora do vulcão Pra caçar confusão, véi Eita Bag Ha Eles já estão acostumados com fogo, cara Eu acho que eles não vão querer De forma Alguma Vamos seguir em frente aqui Que o bicho vai pegar logo, logo, hein Quando enfrentar A gente vai ter tudo misterioso Aí o bicho vai pregar Vamos pegar, cara E família Agora é a hora Que vocês tanto esperavam A criatura não é tão grande assim Mas Vocês já adivinharam que criatura é essa? Que eu vou batalhar agora? Ainda não? Hum, eu quero ver Quem é que acertou, família Eu quero ver quem acertou Cara Olha o bichinho aqui, ó Não, não Não é essa titanoboa Que tá aqui, né, cara Olha aqui atrás O boca de sirene Bom, vocês sabem que esse boca de sirene Ó Ele é quase do meu tamanho, cara Vou ficar esperto aqui pra ele não me atacar, né Porque ele tá bem longe Mas, ó Ele é quase do meu tamanho E será que nós vamos dar conta desse sirene head Ou boca de sirene É cabeça de sirene, não Vou chamar boca de sirene Vamos pegar Vamos dar o primeiro ataque aqui Ele é poderoso, família Olha Opa, um sumiu Não entendi nada Eu Então já deu pra ver Que um é mais fraco, família Que que é isso O berguinho tá vindo Com tudo Que isso Oxi Não tô nem vendo nada Parece que nem recebe dano Tomar fogo aqui, ó Ah, ele passou de baixo Não, corre Corre Corre, corre, socorro Isso Ó, o bicho é forte, família Ele é forte demais Vira Calma E Tomar Isso Velho Olha, família Como ele tá aguentando Esse sirene head Tá tancando muito o berguinho Olha pra isso Caraca, família Aqui, Remus Noctest Pode dar uma aproximada Essa parte, sim Beleza Caraca Ó, família Ele tá aguentando muito, velho Vem Não cai, não, família Não cai, não Esse aqui parece que é Imortal, cara Olha pra isso Vem do céu Meu Deus do céu Vem, eu queria Que tivesse, tipo Essa tiranoconda Força menor Porém Com a mesma força Que ela tem Acho que ficaria mais da hora Pra poder guiar Ela é muito gigantesca, cara Agora Isso Vai, vai, vai Tá comendo, ó Isso Eita, bem Então, família Ela é tão grande Que às vezes, cara Até dá uma travadinha Legal pra isso, ó Ele tanca legal, velho Ó, eu tô batendo aqui Ele não Não sofre dano, não, velho Eita, bem Que bicho forte De danado, família Esse bicho aqui Deve ter danado Um milhão de vidas, cara Ou mais Olha pra isso Comparado com as outras criaturas Ele é muito poderoso Vem, mas não Opa Ele tá vindo Vem, o bicho não vai desistir não, velho O bicho é brabo, família Caraca, velho Esse boca de cilindro É muito poderoso Que que é isso, velho Olha pra isso Eita Não vou desistir não, velho Isso Caiu Nossa, família Eu falei pra vocês Que a Tirando Conda Era invencível, velho Pode deixar nos comentários aí O que que você Tá achando Dessa Tirando Conda Você acha que vai aparecer Algum dino Alguma criatura Que possa destruí-la, cara Vocês tão vendo Que nós estamos passando Em mapa Em mapa Procurando adversários Mas não Tem jeito, velho De um Ice Titã O único Que nós não enfrentamos Agora Eu acho que foi o O Godzilla Gigante O de 1998 Se eu não me engano Foi o único Que A gente não enfrentou ainda Mas qual Dinossauro você acha Que pode acabar Com essa Tirando Conda, velho Ela é muito grande, família Vocês não tem noção O tamanho Olhando aqui, ó Não dá nem pra ver Olha o tamanho Do Do Scorpion Aqui embaixo Comparado com ela, cara Véi O dente dela É do tamanho De um Carnotauro, velho É mais ou menos isso Ela é muito poderosa É uma das criaturas Que eu achei Mais fortes Aqui no arco Até hoje, velho Eu fiz Isso aqui Eu tenho quase certeza Que é um Golem, ó Quer ver? Ó, ó, ó Essa pedra fotona Aqui é um Golem Deixa eu ver Deixa eu afastar um pouquinho Eu não sei se é, velho Eu posso estar enganado, né? Deixa eu dar uma cuspida de fogo aqui Vai Não, não é não Eu enganei Eu pensei que era um Golem, cara Mas não é não Meu Deus Opa, o dragão aqui, ó Vamos pegar o dragão Vamos pegar o dragão Espera aí, dragãozito Vou atacar ela lá em cima Será que vai? Isso, vai Pega, 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 pega Eu acho que acertei Ah, não acertei não Sai daqui, titanobor Você é uma filhota, filho Perto de mim Você quer batalhar com a tiranoconda Aqui não tem vez pra você, não Agora, será que Se eu colocar mais de 10 Boca de sirene Pra enfrentar a tiranoconda Será que eles vencem? Sim ou não? Deixa aí já nos comentários O que você achou dessa batalha Se você acha que A tiranoconda Vai perder pra alguma criatura Deixa nos comentários também E não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho E deixar muito like Neste vídeo, ok? Então, falou Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma